Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Triunfo Imóveis. Eu sou o Francis Telmo e hoje eu estou em um condomínio que eu vou um dia morar nele. Aqui no Guararapes nós temos três condomínios que chamam muito a atenção de todos os clientes. É o condomínio Cosmopolitan, o Maison de la Arte e o Verde. E hoje eu estou aqui num apartamento no Verde. São apartamentos de 274 metros quadrados. Quase que eu erro. 274 metros quadrados com quatro suítes. Detalhe, esse apartamento está sendo vendido de porteira fechada. Não vai sair absolutamente nada. Vai ficar tudo que você está vendo aqui nesse vídeo. Os donos já foram embora, não moram mais aqui e vai ficar tudo. Decoração, o quadro dessa princesa linda, tá? Toda a mobília, todos os eletrodomésticos. E eu quero te apresentar aqui esse apartamento porque é maravilhoso. O condomínio também. O vídeo vai ficar um pouquinho longo porque a gente também vai descer para te apresentar o condomínio que vale muito a pena você ver. Então, vamos lá comigo? Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto